DJ T-Marquês Lembra dos menor ralé Que você não dava uma bola É pra se manter o café e estar de pé Desde o tempo da nossa escola Lancei uma teneiré e lancei uma meota Lancei uma teneiré e lancei uma meota Sem querer querendo, mas eu sei que quer e olha É querer querendo, mas eu sei que quer e olha Bye, bye, praio, bye, bye, tchau pra você Bye, bye, praio, bye, bye, tchau pra você Pé na areia, caipirinha e a tristeza Vou esquecer Pé na areia, caipirinha e a tristeza Vou esquecer Bye, bye, praio, bye, bye, tchau pra você Bye, 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 oh, bye, bye, tchau pra você Pé na areia, caipirinha e a tristeza Vou esquecer Pé na areia, caipirinha e a tristeza Vou esquecer Pé na areia, caipirinha e a tristeza Só pra lembrar Te marquei DJ Te marquei Lembra dos menor Ale Que você não dava uma bola Sempre se bateu com a fé E está de pé Desde o tempo da nossa escola Lancei uma teneiré E lancei uma meota Lancei uma teneiré E lancei uma meota Sem querer querendo Mas eu sei que quer e olha Sem querer querendo Mas eu sei que quer e olha Bye, bye, praio, bye, 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 tchau pra você Bye, bye, praio, bye, 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 tchau pra você Pé na areia, caipirinha e a tristeza Vou esquecer Pé na areia, caipirinha e a tristeza Vou esquecer Bye, bye, praio, bye, 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 tchau pra você Bye, 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 tchau pra você Pé na areia, caipirinha e a tristeza Vou esquecer Pé na areia, caipirinha e a tristeza Vou esquecer Pé na areia, caipirinha e a tristeza Pé na areia, caipirinha e a tristeza Pé na areia, caipirinha e a tristeza